O que que já dança? Vem cair no piseiro Que o porró vai começar Vem cair no piseiro Que o porró vai começar Chega menina, vem dançar forró E quem quiser dançar, chega pra cá Vem cair no piseiro Que o porró vai começar Se quer dançar, chega pra cá Vem cair no piseiro Que a surinha vai tocar Se quer dançar, chega pra cá Vem cair no piseiro Junto com a dona de bar Se quer dançar, chega pra cá Se quer dançar, chega pra cá Vem cair no piseiro Que a surinha vai tocar Se quer dançar, chega pra cá Se quer dançar, chega pra cá Vem cair no piseiro Que o porró vai começar Vem cair no piseiro Que o porró vai começar Vem cair no piseiro Que o porró vai começar Vem cair no piseiro Que o porró vai começar Vem cair no piseiro Que o porró vai começar Ô bicha boa do carai Ai, ô bicha boa do carai Ai, ô bicha boa Ela é boa de coxa, boa de pula Boa de feitão também Mas só se falar com a chora boa Ela sabe o que tem Ela é boa de coxa, boa de pula Boa de feitão Clarissa Bah Só se falar com o sangue boa Ela sabe o que tem Ai, ô bicha boa do carai Ai, ô bicha boa Ai, ô bicha boa do carai Ai, ô bicha boa Ui, sucesso é da chapa S.S.B.A. Jaguinhas Bah Puxa meu mancho